Tem muita gente aqui que no UOL acompanha bastante o cenário de Free Fire e tem a Loud como referência, né? E você há pouco tempo... Há pouco tempo não, vai fazer um ano já, você tá na FaZe Clan, né? E pra quem não conhece, a FaZe Clan é a maior organização nesse sentido de produção de conteúdo, lifestyle. Então vem até antes da Loud, já fazia isso nos Estados Unidos com o COD e tal, e propõe muito mais do que um time de esportes, né? É um lifestyle, o cara gamer e descolado. Como é que foi pra você entrar na FaZe? Que, mano, é um time gigante, velho. Assim, tem muita referência, eu sou muito fã de ver os conteúdos. Aí quando você foi anunciado e quando eu vi que a FaZe já tava no Brasil antes, até quando o Rainbow Six, eu falei, mano, que da hora, velho. A FaZe tá no Brasil, mano. É muito louco, né? Mano, foi insano pra mim também, porque tipo, eu entrei no YouTube, mano, a minha referência na época que eu entrei era o COD. Tipo, mano, os caras do COD é os caras que me estimularam e é os caras que... Pô, foi os primeiros caras que eu segui, conheci. Quem gostou de COD de alguma época na sua vida no YouTube, caiu na FaZe. Não tem como, tá ligado? Era inevitável porque, mano, era a base do conteúdo dos caras também, né? Então desde lá eu olhei a FaZe e falei, mano, que que é isso? Daquela época... Era um sonho totalmente distante, assim. E quando rolou a line de Rainbow Six aqui da FaZe, né? Tipo, o que eles anunciaram, foi naquele ano das ordens internacionais e tal, aquela virada no cenário de Rainbow. Eu já fiquei louco. Mano, meu Deus do céu. Aí eu até falei, mano, por que que eu não investi numa carreira de pro player, tá ligado? Pra ter uma chance dessa. E, cara, e aí veio a FaZe com essa parada dos embaixadores, né? Querendo ou não, esse convite veio porque eu carrega essa parada do Rainbow, né? Que eu construí ao longo do tempo. E veio num momento em que, mano, os embaixadores iam ter uma possibilidade de fazer um bagulho diferente ali, que era a reação dos jogos e tudo mais. Então é muito louco como casou, mano, porque eu sempre fui maluco na FaZe, irmão. Sempre fui maluco. E a primeira vez que o Portela veio falar comigo, lá da FaZe, e a gente se namorou, mano, tranquilamente, há uns oito meses. Primeira vez que ele veio falar comigo, ele falou, opa, tipo, eu queria fazer uma calma, não sei o quê. Eu jamais esperava que ia vir qualquer coisa relacionada, assim. Então, mano, quando ele chegou e trocou ideia, mano, eu fiquei maluco. E aí foi oito meses, mano, nervoso, tremendo. Cada vez que meu celular vibrava, tá ligado? Tipo, porque a gente foi se acertando aos pouquinhos, assim, entendendo interesse e tudo mais. E, pô, foi muito louco. Porque, além de tudo, a FaZe apareceu pra mim num momento que eu queria voltar pra Twitch. E sem garantia nenhuma de renda, mano, em choque. Eu queria muito voltar pra Twitch e jogar, pô, tudo que eu tinha, né, de contrato e tal. E eu tava muito mal, psicologicamente abaladaço, porque eu não tava na Twitch. Eu queria voltar. Você tava onde, né? Eu tava no Face. Mano, eu tava na badzaça, assim, tipo, e não era o momento de sair. E eu falava, mano, mas eu não tô aguentando mais. E aí a FaZe aparece, mano, oito meses namorando. E quando eu quis voltar pra Twitch, foi a hora que, mano, que aí rolou. E, pô, e a FaZe me deu toda a estrutura pra eu vir, velho. Então, tipo, eu já entrei e eu streamo na Twitch e embaixo do meu nome tá lá, que eu tô na FaZe, tá ligado? Você clica lá e, tipo, mano, tá lá o Temper, o Nick Marks. É muito insano. Então, assim, pra mim ainda é muito surreal. Muito surreal. E porque os caras sempre foram uma referência absurda pra mim. É absurda, assim. Em questão de produção de conteúdo, em questão de Call of Duty, que eu sempre fui apaixonado. Então, bicho, foi... É mais... Eu não posso dizer que é um sonho, irmão. Porque é tão fora da realidade isso que eu nunca nem sonhei. É jogar no Barcelona dos games, assim, né? É, do nada. Do nada. Então, tipo, pô, foi muito mal. Porque eu nunca investi na carreira de pro player, tá ligado? Então, tipo, pô, quando apareceu eu fiquei maluco, mano. Mudou minha vida. E, pô, tô mega feliz. É muito da hora. É muito da hora. É como empresa. Porque eu já era apaixonado como... Como time, como marca, como faceclã. Já era, porra, apaixonado. E agora, como empresa, eu tô mais ainda. Porque o problema é muito da hora. E é legal que o Brasil abriu muitas portas, né? O Zig tá na Liquid, o Rakim, né? O Gevironi lá na Funeric. Tem um monte de gente vindo pro Brasil aqui. São times muito grandes investindo bastante. E pra terminar, mano, eu falei no começo aqui que você é um cara bonito. E, assim, falando sério mesmo, você é estiloso, né? A gente vê, muitas vezes, um estereótipo do gamer. Eu acho que você, quando surge, cara, a barba, o cabelo, você é ousa. Você faz moicano, você pinta o cabelo. Você coloca piercing, mano. Você coloca uns tênis da hora. Você coloca bandana. Você se veste diferente. Você acha que você também quebrou um pouco do paradigma? Você foi um dos pioneiros em, tipo, mano, eu não sou o cara que fica trancado dentro do quarto, velho. Ó, pá! Eu sou um cara da hora, mano. Eu invisto. E isso foi... Eu me identifiquei muito com isso. Falei, mano, esse cara é da hora, velho. Ele é divertido, ele se veste bem e ele é descolado, velho. Sempre achei muito da hora isso, velho. Pô, eu fico feliz. Fico feliz de ouvir isso. Porque, sim, mano, tipo, desde o começo ali, quando eu comecei, eu tive também a sorte de aparecerem pessoas muito maneiras na minha vida, assim. E, cara, sempre foi uma coisa que perguntaram, tipo assim, pô, mas e comer? E aí, mano, eu fazia comida, e aí eu fazia daily vlog, e aí não sei o que, pô. E, sei lá, e vai no show, não sei o que. E meu público engajava muito com essas coisas, tá ligado? Tipo, sempre. E, mano, beleza, eu joguei videogame a vida inteira. Nerdão do game. Mas, mano, eu dei muito rolê nessa vida, tá ligado? Eu gostava muito, sabe? Mano, Léo, eu tinha 10 contos no bolso, e, mano, a gente dava rolê a madrugada inteira e ficava todo mundo louco. Era isso, mano. E, tipo, então, meio que foi construindo em cima disso, tá ligado? E eu sempre curti muito essa parada do lifestyle. Pô, seguia Tumblr de estilo. Eu sempre pirei nessa fita, assim. Então, foi muito louco quando, de fato, eu consegui mesclar essa parada, assim. Tipo, entender o que eu gostava. Então, mano, você pega os meus primeiros vídeos, mano. Era eu falando de tênis, mano. Tipo, 6 anos, 7 anos atrás, assim, sabe? Tipo, e é muito louco, porque com o boom da parada, o negócio ficou muito grande, né? E, principalmente, tipo, boom de tênis, mano. Tem hoje caras que são focados em tênis. E eu era um maluco que jogava videogame e, pô, eu tava filmando um hambúrguer com tênis maneiro. Então, assim, é muito louco que essa parada casou, tá ligado? Tipo, e foi um negócio que eu defendi muito, mano. Eu sempre, tipo, que alguma marca tinha alguma reunião comigo, ou que eu tinha alguma possibilidade de conversar com... Pô, sei lá, tava num jantar bizarro e tinha um maluco representante da marca X, nada a ver. Mano, eu ia trocar ideia com o cara e não era, tipo, sobre videogame, tá ligado? Era, tipo, não, mano. Isso aqui, meus primeiros media kits, mano. A gente fazia questão de mostrar. Não, ó, o Patife, pô, come pizza. Caraca, eu como pizza, ó, o Patife vai pra balada. Então, até naquela época ainda, que era menos criador de conteúdo, isso era muito louco. Porque as pessoas queriam entender o que compunha um criador de conteúdo naquela época, né? Tipo, o quê, mano? E a gente teve a possibilidade de mostrar isso e, pô, e você vê que a galera da minha época não só de games, assim. Muita gente abraçou muito forte isso, né? Então, mano, desde cada detalhezinho que a gente tinha fez muita diferença pra construção de hoje. Aí, mano, você vê os mics do Free Fire voando e hoje os mics já chegam, mano. Como? Carro importado, roupa de marca. Porque, velho, o bagulho que já deu pra entender que combina, tá ligado? É, lifestyle total, velho. Patifão, obrigado pelo papo, mano. Você nota 10, simpatia pura. Mais sucesso pra você. Obrigado pelo papo aqui no Start Wall. E tamo junto, até a próxima. É nóis, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Eu já fiz parte do Start. É verdade, é verdade. Já esteve aqui, né? Do outro lado pra desmantelar. É massa, é massa, equipe muito massa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Gente, um beijo. Tamo junto, até a próxima. Até nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri